Boa tarde a todos, declaro aberta a audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2024. Gostaria de agradecer a sessão da casa para que a gente possa fazer essa prestação de contas, agradecer a presença da vereadora Maria Amélia, da vereadora Juliana da Fênix e do vereador Roninha. Como sempre, logo no início eu falo algumas coisas que são referentes ao trabalho que nós estamos fazendo. A nossa equipe, que é totalmente técnica, está aqui hoje presente. Nós tivemos algumas modificações. O Cepinho agora é o secretário de Junto, o seu Paulo saiu porque o neto dele vai nascer fora, vai nascer nos Estados Unidos, então o Renildo assumiu o lugar do seu Paulo, está na diretoria administrativa e a Lidiene está na atenção básica. Foram as mudanças que nós tivemos, mas a equipe está junta já desde sempre, então nós estamos acostumados já nessa convivência seguindo os nossos trabalhos. Boa tarde Luiz Flávio, tudo bom? Além disso eu queria fazer um comentário com vocês aqui a respeito das eletivas da Santa Casa, que a gente voltou, nós tínhamos tirado o pé do acelerador por conta da dengue, por causa de reserva de leito, tanto de UTI quanto de enfermaria. Então nós já voltamos a ter uma produção maior. Em julho fizemos 208, 180 em agosto, da Santa Casa. A atenção básica também está com 100% de estratégia de saúde da família em todas as unidades que nós temos agora. Então a marcação de consulta está bem mais efetiva, a gente tem uma outra unidade que leva no máximo quatro meses para conseguir uma consulta de primeira vez. Então melhoramos bastante nesse quesito, a maioria das unidades é um mês de tempo de espera. O nosso objetivo é vincular os médicos à população, à comunidade, para que aí cada médico conheça o seu paciente e fica bem melhor trabalhar assim. E por último, medicamento, que é uma coisa que sempre vem nas pautas. Hoje a gente está com falta de 6% de medicamentos entre os controlados e os não controlados e os medicamentos de alto custo está faltando uma média de 40%. Esse sim tem dado um pouco mais de trabalho, mas a gente está equacionando junto ao Estado. O Daniel vai fazer a apresentação para nós e eu quero falar para vocês que esse período que foi de maio para frente, a gente ainda estava vivenciando a dengue, já com os números em queda, porém ainda com muita internação, muito atendimento de dengue e também nós precisamos mobilizar o nosso RH, vamos dizer assim, transferir os nossos colaboradores para o atendimento da dengue. Então isso acabou mudando uma diferença nos números em relação a 2023. Dani. Apresentação dos dados da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2024 da Secretaria de Saúde do município de Jacarei. Em cumprimento à lei complementar número 141 de 13 de janeiro de 2012. Secretária de Saúde, doutora Agda Helena. Pode passar para a gente, por favor? Projeção, por favor? Só um instantinho, problemas técnicos, tecnologia é boa, mas de vez em quando... . . . Obrigado. Voltamos. Então, dados da população 2023, tivemos então uma população total no município de Jacarei, segundo a Fundação SEAD, de 241.952 pessoas, sendo 125.416 mulheres e 116.536 homens. Serviços públicos da rede assistencial, da saúde própria, contratada e conveniada. Então, na atenção básica, temos 19 unidades municipais de saúde da família, como a doutora Agda falou, hoje temos o marco histórico de 100% da estratégia de saúde da família, inclusive nessa prestação de contas, a inauguração da 19ª unidade, que é a Unidade Municipal de Saúde da Família Central. Ainda na atenção básica, atendimento de urgência na atenção básica 12 horas, no Parque Santo Antônio, Santa Cruz dos Lázaro, Cidade de Salvador e Jardim das Indústrias. Temos seis equipes multiprofissionais, que fazem o atendimento de suporte à atenção básica e unidades de saúde. Duas equipes multidisciplinares de atendimento domiciliar e uma equipe multidisciplinar de apoio, denominadas Melhor em Casa. Uma equipe de assistência domiciliar nível 1 e também uma equipe de consultório na rua para atendimento à população em situação de rua. Na atenção especializada, temos o nosso serviço integrado de medicina, com as especialidades médicas. O espaço Bem Acolher, que é o nosso ambulatório de saúde mental. O centro oftalmológico e o centro de imagens. Também temos o nosso centro de especialidades odontológicas, o centro de reabilitação, os CAPES, que são os Centros de Atenção Psicossocial. CAPES 2 Novos Caminhos, AD 24 Horas Portas Abertas, Infanto Juvenil Novo Mundo. Além de três residências terapêuticas, uma masculina, uma feminina. E em 15 de agosto inauguramos a terceira residência mista. A Casa do Abraço, que faz atendimento de toda a população que necessita de cuidados de doenças infectocontagiosas, bem como a parte do laboratório municipal que faz os exames de análises clínicas. Pode passar para a gente. Na atenção de urgência e emergência, temos o UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, a UPA Parque Meia Lua, a Santa Casa de Misericórdia com o pronto-socorro geral. Também no Hospital São Francisco, temos o pronto-atendimento obstétrico, bem como o SAMU. Na atenção hospitalar, temos na Santa Casa de Misericórdia, retaguarda das UPAs, cirurgias eletivas, UTI adulto, clínica médica adulto e infantil. No Hospital São Francisco, a maternidade de baixo risco e alto risco, UTI pediátrico neonatal, UTI adulto, oncologia, nefrologia. Na vigilância saúde, temos então a vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e de zoonoses. Contratos e convênios. Temos a Sociedade Beneficiente Caminho de Damasco, na gestão e operacionalização da UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz. O Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, na gestão e operacionalização da UPA Meia Lua e da OMSF Central. O Hospital Francisca Júlia, na gestão e operacionalização das residências terapêuticas. O Laboratório CIPACS faz exames de anatomia, patologia e citopatologia. Exames de ressonância, MDI, PLANE e Vale do Paribanova de Imagem Diagnóstica. Exame de ultrassonografia, PLANE. Prestação de serviços de fisioterapia, Andresa Cristina Pinto. Centro de Reabilitação e Fisioterapia, IFGN. Prestação de serviços hospitalar e ambulatorial. Temos o Hospital São Francisco de Assis e a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. CEPAC, fazendo a prestação de serviços ambulatoriais. E a SPDM, Associação Política para o Desenvolvimento da Medicina, Gestão e Operacionalização do SIM. Leitos hospitalares. Fechamos 2024 com 165 leitos SUS e 194 leitos não SUS, totalizando 359 leitos no município. Leitos hospitalares complementares no SUS. Temos então de UTI no Hospital São Francisco 20 unidades, na Santa Casa 20 unidades, perfazendo 40 no total. Unidade de cuidados neonatais, temos 10 no Hospital São Francisco, totalizando 10. Total 30 e 20. Produção de serviços. Temos então só uma correção a fazer, em vez de leitos hospitalares, são consultas médicas. E aqui é o quadro geral de consultas médicas. Fechamos então na atenção básica, um aumento de 20% nas consultas ofertadas na atenção básica. Temos aí um zero com asterístico, porque como eu falei para vocês, agora nossas unidades todas são 100% estatais de saúde da família. Então são consideradas unidades municipais de saúde da família, então por isso que o total está na primeira linha. Importante sinalizar também, na mudança no formato do protocolo do São Francisco para atendimento de pré-natal, bem como neste quadrimestre a gente teve uma baixa taxa de natalidade. Decaímos em 16% o nascimento de crianças. Na atenção especializada, a gente tem aí uma pequena redução nas consultas do SIM, porém no próximo slide vocês verificarão que a gente aumentou consideravelmente as teleconsultorias, que ajudam também no cuidado da atenção especializada. Demais serviços, portas abertas. Na atenção urgência e emergência, praticamente permanecemos estáveis. E comparando o segundo quadrimestre de 2023 com o 2024, tivemos um aumento, um incremento em consultas médicas de 5,5%. Pode passar para a gente. Conforme mencionei para vocês, o número de teleconsultorias médicas, que é uma modalidade de telesaúde, telemedicina, que a gente vem investindo muito na atenção especializada. Para vocês terem ideia, no segundo quadrimestre de 2023, realizamos apenas 280 teleconsultorias, porque o projeto estava iniciando, principalmente com a neurologia. Hoje, com 13 especialidades, no quadrimestre de 2024, ofertamos, aliás, foram solicitadas 3.145 chamadas de teleconsultoria, realizamos 2.759. Consulta por habitante, parâmetros ministeriais. Então, resumidamente, a gente tem aí, preconizado pelo Ministério da Saúde, que o município oferte 2,5 consultas por habitante por ano. No caso, o município de Jacaria oferta, em 2024, se a gente pegar somente a população geral, 3.36. E se a gente pegar a população, susdependente, 5,92 consultas por habitante por ano. Ou seja, o dobro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Próximo slide. Absenteísmo das cotas do Estado, fechamos em 13,8. Absenteísmo no SIM, 15%. Próximo slide, por gentileza. Na atenção básica, desculpa, 21% e no AME, 19,1%. Pode passar para a gente? Aí sim, no slide tem o AME e o SIM. Demandas de especialidades agendadas com encaminhamento gerado no segundo quadrimestre de 2024. Damos destaque à oftalmologia, que conforme a gente fez um mutirão no final do ano, a gente conseguiu equilibrar a demanda reprimida em oftalmologia. Então, nesses slides, a gente vê que a oftalmologia, tanto o retorno quanto o glaucoma, como a avaliação 45 dias pós-cirurgia de catarata, a gente conseguiu trazer para agendamento no quadrimestre. Então, esse é o destaque que a gente dá, bem como a avaliação cirúrgica em coloproctologia. Próximo slide, por gentileza. Ainda demanda reprimida para agendamento. Temos essas especialidades, bem como avaliações. Porém, a gente dá destaque no mutirão que será realizado na Santa Casa de Catarata. E lembrando que as especialidades oscilam e o fortalecimento que a gente tem trabalhado em médio e longo prazo é a partir da telemedicina que irá equilibrar os encaminhamentos e atendimentos, melhorando o acesso à população. Pode passar para a gente. Exames agendados com encaminhamento gerados no segundo quadrimestre. Damos destaque aos exames oftalmológicos, que junto com o mutirão e o centro oftalmológico, que a gente vem realizando atendimento no SIM, a gente conseguiu equilibrar a fila de microscopia especular de córnea e biometria, bem como nos próximos meses a gente vai equilibrar os exames de demais exames oftalmológicos. Damos destaque ainda para o ultrassom de abdômen total, de parede abdominal, bem como a punção para diagnóstico de câncer de mama, entre outros. Nos exames com demanda reprimida, conforme havia falado, ainda nos oftalmológicos, mapeamento de retina, ultrassonografia de globo ocular, paquimetria e aglaser, nos próximos meses a gente vai ofertar mais vagas no SIM para equilibrar essas filas. Bem como outras estratégias para, nos próximos meses, equilibrar a oferta de exames. Lembrando que no próximo mês teremos mutirão na Santa Casa, para tomografia sem contraste. Próximo slide. Na odontologia. Na odontologia, na atenção básica, houve nesse quadrimestre uma pequena queda na oferta de consultas, devido à saída de três profissionais exonerados, dentistas, e foram contratados recentemente. Então, a gente teve uma queda na produção total de 8%. Lembrando que o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas na Atenção Especializada, houve um incremento de 6%. Próximo slide, por gentileza. Nesse slide de odontologia, para tratamentos completados, bebê clínica, próteses e entregas, campanha de prevenção de câncer bucal, escovação supervisionada, também tivemos uma redução, devido à exoneração desses três profissionais da atenção básica. Absenteísmo na odontologia, fechamos em 21% na atenção básica, e 20% no Centro Especializado de Odontologia. Outros profissionais de nível superior, tivemos um incremento de 7% no atendimento de outros profissionais de nível superior, comparado ao segundo quadrimestre de 2023, damos destaque à enfermagem. Pode passar para a gente. Atividades coletivas, tivemos um incremento de 22% no atendimento em grupo, que é o que está sendo preconizado atualmente na atenção básica, lembrando que os atendimentos individuais, em psicologia, fisioterapia, cada vez menos a gente tem preconizado, e dando mais atenção para aumentar o acesso e o cuidado na atenção básica a partir de atendimento em grupo. Por isso, desse incremento de 22.224 atendidos em 2023, para 27.179. Houve uma queda em outras atividades coletivas, devido principalmente a atividades voltadas para a dengue, conforme a doutora Águeda já havia explicado. Pode passar para a gente. Parte de fisioterapia contratada. Essa fisioterapia, a gente tem tanto o prestador externo, quanto as fisioterapias realizadas no centro de reabilitação, e a gente teve uma redução, uma pequena redução, devido ao afastamento de dois profissionais fisioterapeutas no centro de reabilitação no ano de 2024, repostos agora nesse quadrimestre. Pode passar para a gente. Melhor em casa. Melhor em casa faz a deshospitalização precoce dos pacientes e faz todo o cuidado domiciliar, principalmente do nível 3 de atenção domiciliar. É uma demanda livre, flutuante. No segundo quadrimestre de 2024, o melhor em casa esteve atendendo 165 pacientes, então toda a produção descrita neste quadro. Bem como, pode passar. No próximo quadro, outras produções dos profissionais, principalmente da equipe de apoio. Damos destaque às cicatrizações de lesões, 21 lesões cicatrizadas desses pacientes, desmame de oxigênio 15 pacientes, e melhora na mobilidade de 3 pacientes. Dados do consultório na rua. Também demanda flutuante, por se tratar de população em situação de rua, porém, comparado ao segundo quadrimestre de 2023, tivemos uma redução para 136 pacientes, e toda a produção também do consultório na rua. Inserção familiar, foram inseridos 10 pessoas em situação de rua nesse segundo quadrimestre de 2024. Atendimentos e visitas domiciliares. Tivemos aí uma queda nessa produção, provavelmente injustificado pela necessidade de apoio desses profissionais, principalmente ao cuidado da dengue, então todos estavam mobilizados para a gente vencer a epidemia de dengue, principalmente a equipe de enfermagem, e a gente comitário de saúde, que foram utilizados principalmente para apoio junto aos agentes de combate a endemias para a nebulização e monitoramento de criadores de dengue. Alguns exames. Então, mais uma vez, a gente tem a oferta dos exames de análises clínicas feitas no laboratório municipal, que fechou em 590.441 exames realizados. Os demais exames são demanda livre. E perfazemos, então, o total em 2024, segundo o quadrimestre, de 600.428 exames realizados. Praticamente estável. Procedimentos especializados. Aliás, exames de imagem, desculpa. Laringoscopia. Em 2023, o AMI não ofertou, nesse quadrimestre, segundo o quadrimestre de 2023, exames. Em 2024, o AMI ofertou 12. Bem como a Santa Casa voltou a fazer esse exame. Ressonância. Finalizamos 943. Raio-X, 26.877. Demanda livre, lembrando, raio-X. Ultrassom. Tivemos uma queda, porque a gente teve um mutirão de oftalmologia. Em 2023, por isso, fizemos um número maior em 2023. No total de mamografia, tomografia, cintilografia e demais, fechamos um total no segundo quadrimestre de 2024, em 53.906 exames. Próximo slide. Procedimentos especializados. Tivemos, então, em procedimentos especializados, um total comparado em 2023, 19.726 exames, em 2024, 19.436. Destacamos aqui um aumento nas cirurgias ambulatoriais especializadas, principalmente catarata, na qual foram realizados, nesse segundo quadrimestre de 2024, 304 olhos. Os demais exames, hemoterapia, quimioterapia, trauma ortopédico, sessões de hemodiálise, são demanda livre. Pode passar para a gente. Cirurgias. Cirurgias eletivas no segundo quadrimestre, 2023. Hospital São Francisco, 293. Em 2024, 2.24321. Santa Casa, 684. 2.24659. Total, comparado 23 com 24, 23,977. 24,980. Praticamente estável. Cirurgias de urgência. No Hospital São Francisco, 124. Em 23. Em 345. Em 24. Santa Casa, 441. E 24,627. Um aumento de 42% nas cirurgias na Santa Casa. Total geral, 1.542 cirurgias em 23, segundo quadrimestre, para 1.952, no segundo quadrimestre de 2024. Perfazendo um aumento de 26,5% de aumento. Internações. Tivemos um total de, no segundo quadrimestre de 2023, de 4.291. e em 24, 4.419. Um aumento de 3%. Auditoria e autorizações. Em 2023, finalizamos auditorias e visitas nos prestadores num total de 8.651. E em 24, 9.166. Um aumento de 6%. Referências fora do domicílio. Então, temos todos esses prestadores, tanto em São José dos Campos, Taubaté, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Barretos e Bauru, que fazem, são referências para o município de Jacarei. Pode passar para a gente? No transporte ambulatorial. Aumentamos o atendimento, se comparado 23, com 24, que é o próximo slide, em 10%, e no total, perfazendo 5% de aumento. Lembrando só que aqui, atendimento geral, segundo o quadrimestre de 2023, é 24, quando está ali escrito 24, nesse slide que está sendo apresentado. Temos um erro aí de... SAMU. SAMU fechamos, então, o número total de chamadas atendidas pelo telefone 192, em 60.345, em 2023, e em 2024, 51.417. Essa redução se deu principalmente pela diminuição no número de queda de ligação, trotes e chamadas por engano. Próximos slides, por gentileza. Indicadores do SAMU, tempo médio de resposta entre saída da ambulância e a chegada no local de ocorrência. Tivemos um total, em 24, no segundo quadrimestre, o mesmo de 23, em 14 minutos. Tempo médio de transporte até a unidade de referência, 11 minutos em 23 e 12 minutos em 24. E tempo médio de resposta total, 1 hora e 19 em 23 e 1 hora e 18 em 24. E aqui toda a identificação dos atendimentos realizados pelo SAMU. Ouvidoria da saúde. Tivemos um incremento nas manifestações na ouvidoria da saúde. Isso se deu pelo aumento da equipe e também ser uma equipe itinerante. Hoje temos equipe que rodam as unidades de saúde. Atualmente estão na UPA Dr. Telmo e na UMSF Jardim das Indústrias colhendo manifestações dos usuários. Então, isso faz com que a ouvidoria fique mais próxima do município. Pode passar para a gente. Vigilância à saúde. Tivemos aí, na vigilância sanitária, as vistorias da vigilância sanitária, uma pequena queda comparado, segundo o quadrimestre de 2023 com o 24, mas isso se deu às mudanças em portarias que isentaram alguns estabelecimentos das devidas licenças da vigilância sanitária. Então, temos aqui descrito todos os estabelecimentos visitados e a produção da vigilância sanitária. Próximo slide. também tivemos licenças de funcionamento, emissão, uma pequena queda também devido a essas mudanças de portaria. E no segundo quadrimestre de 2024, para outros atendimentos, tivemos uma queda, porque também boa parte da equipe da vigilância sanitária foi deslocada para atendimento à dengue. Porém, sinalizo para vocês que não há projetos represados para avaliação na vigilância sanitária. todos estão encaminhados. Na vigilância epidemiológica, temos, então, as vacinas, num total de, se comparar segundo quadrimestre de 2023 com 24, 23, 87.616 vacinas aplicadas, em 24, 80.179 vacinas aplicadas. Lembrando que essa queda se dá devido à falta de adesão da população. Mesmo com muita campanha, incentivo, a população ainda tem um certo receio e não tem levado seus familiares para a vacinação. Próxima. Então, agora, falando um pouquinho sobre os nascimentos, tipo de parto, cesário e vaginal, temos aí os dados, e trago um fator importante. Tivemos uma queda na taxa de natalidade no município nesse quadrimestre. Houve 17% menos nascimentos. no segundo quadro, a gente tem a consulta de pré-natal. 97% tiveram seis ou mais consultas, então, dentro dos parâmetros adequados do Ministério. Então, o que eu trago de destaque mesmo é a taxa de nascimento, essa queda. Na vigilância epidemiológica, nos nascimentos, masculino e feminino, temos aqui descrito, e peso ao nascer. Cerca de 91% das crianças nasceram com o peso adequado. Próximo slide. Ainda na vigilância epidemiológica, aqui são os dados de óbitos do sistema de informação de mortalidade do Ministério da Saúde. O padrão de mortalidade do município continua sendo por doenças crônicas não transmissíveis, diferentemente do que a gente via na pandemia. e trago alguns dados importantes. Comparado o segundo quadrimestre de 2023, que a gente teve 13 mortes por transtornos mentais e comportamentais, no segundo quadrimestre de 2024, tivemos uma queda considerável, somente quatro pacientes tiveram mortes por transtornos mentais e comportamentais. Devido ao fortalecimento da rede de saúde mental e principalmente as conduções que a gente tem fortalecido junto à Santa Casa para cuidar desses pacientes. Próximo slide para a gente. Mortalidade infantil. Em 2023, nesse quadrimestre segundo, tivemos uma taxa de 11,94% e, neste quadrimestre de 2024, caímos para 6,51%. Isso se deu ao devido fortalecimento da atenção básica, estratégia de saúde da família 100% no município, a gente tem fortalecido a linha de cuidado materno-infantil, principalmente com mudanças de fluxo no Hospital São Francisco e também o monitoramento da sífilis no município a partir do comitê de sífilis instituído pelo município. Próximo slide. Temos aqui as doenças de notificação compulsória no Sinan. Tivemos principalmente uma queda na notificação de HIV comparada em 2023 com 2024 de 13 para 2 e também uma queda na notificação de violência doméstica e sexual de 338 em 2023 para 288 em 2024 uma queda de 15%. Na vigilância ambiental então na parte de dengue imóveis vistoriados por controle do Aedes aegypti 2023 110 mil em 2024 79 mil a leitura de larvas coletadas 176 com 195 atendimentos diversos 376 para 440 houve uma redução nos imóveis vistoriados porque a estratégia para combate da dengue foi a partir de nebulização e principalmente visitas em imóveis especiais então por isso que houve essa queda além de capacitação para os novos ACS e os profissionais foram deslocados também para avaliação de densidade larvária preconizado pelo Estado aqui no segundo quadrante a gente tem aí a notificação da dengue houve então um incremento se comparado segundo quadrimestre de 2023 com 24 de 427% ou seja de 2058 no total para 10.830 evidenciando então a epidemia conforme a doutora Agda havia já sinalizado ainda na vigilância de zoonoses atividades como amostras recolhidas encaminhadas para vigilância de raiva amostras de zoonoses observação de animais agressores vistoria de investigação de zoonoses imóveis e áreas vistoriadas tivemos aí um incremento de 10% comparado a 2023 perfazendo 962 atividades na parte de vacina antirrábica a gente teve uma redução mas lembrando que como a raiva é uma doença extinta a gente não tem campanhas frequentes e é demanda livre o que a gente teve de problema neste quadrimestre é que devido a lei eleitoral a gente não pôde fazer tanta propaganda das vacinações que a gente tem feito no município a gente solicitou ao tribunal regional eleitoral e a liberação foi dada recentemente então houve uma baixa procura também para vacinação antirrábica ações educativas na saúde então temos aí descrita todas as atividades educativas próximo slide perfizemos no total no segundo quadrimestre de 24 de 1.225 atividades capacitações no município de educação permanente ordens judiciais ordens judiciais tivemos então um incremento comparado ao segundo quadrimestre de novas demandas de 90 em 2023 para 113 em 2024 porém a gente teve uma redução no valor gasto comparado ao quadrimestre a gente gastou 1.999.000 aproximadamente em 2023 e agora no segundo quadrimestre de 2024 1.302.000 aproximadamente isso as ordens judiciais são gastas com medicamento material hospitalar e principalmente alto custo que é demanda do estado ainda nas ordens judiciais é um pouco mais detalhado né entrada em 23 63 para 76 em 24 aumento de 20% e aí essa redução no valor gasto que eu falei para vocês que faz 65% relatório de execução financeira tivemos aí recursos transferidos pela união descritos no quadro perfazendo um total de receitas de 38 milhões 490 mil 513 reais do estado tivemos um total do estado de 17 mil 17 milhões 23 mil 324 reais total entre estado federal e rendimentos 56 milhões 641 mil 362 reais total de despesas 54 milhões 485 485 645 reais aplicações em saúde então a gente teve aqui pessoal encargos então em termos de custeio e de investimento total de custeio com pessoal prestadores material de consumo e demais despesas correntes fechamos um total de 131 505 959 reais e na parte de investimento 158 862 reais total de recursos próprios 77 179 176 reais recursos vinculados 54 485 645 reais total 131 mil 664 821 reais aqui conforme os vereadores sempre pedem os gastos as despesas correntes custeio com contratos e convênios Santa Casa Hospital São Francisco CEPAC Caminho de Damasco agora o Hospital Maternidade de Terezinha de Jesus SPDM e Centro de Valorização da Vida tivemos um gasto total nesse quadrimestre com esses contratos e convênios de R$ 70.900.914 Aplicações na saúde então do Tesouro no primeiro quadrimestre de 2024 foram aplicados 24,2% no segundo 31,3% dos recursos próprios arrecadados no município e no último slide temos as aplicações em saúde discriminados aqui por valores perfazendo um total de R$ 131.664.821 dou por finalizado a apresentação para então a discussão terminamos a apresentação se vocês quiserem a gente está aberto para as dúvidas sugestões críticas o que vocês quiserem quem vai começar boa noite como sempre vou começar então nós fica nós quatro um olhando para o outro esperando sabe que é pedacinho de frango que sobra na panela só o último no prato fica o mundo olhando quem que vai pegar o último aqui é diferente eu sou o primeiro a começar doutora boa noite boa noite a todos os servidores da saúde presente eu queria tirar uma dúvida até quero mandar um abraço que está lá assistindo na casa dela agora a Tati a filha do Manuel Benedito de Paulo que a gente está acompanhando de perto a situação dele e a gente está conversando com vocês sempre e o primeiro contato que a gente teve com vocês a informação que veio da saúde que que estava numa fila para fazer a operação da catarata ele estava na fila de espera previsão de cinco meses aí a gente deu essa notícia para a família aí passou um tempo isso dia 25 do 3 de 2024 tivemos de novo o segundo contato com vocês a resposta foi teve avaliação cirúrgica e catarata que segundo eles seriam feitos em três meses e a gente deu essa notícia para a família e no terceiro contato com vocês a resposta foi que em setembro informo novamente que a previsão é de mais de dois meses estamos na posição 377 de uma fila de espera de 141 vagas e ficou muito terminando com vagas ficou muito vago para mim poder explicar para a família porque só quem convive em casa sabe a situação que está e o pai dessa menina que está nos procurando sempre para tentar resolver a situação do Manuel Benedito de Paulo é querer lá na casa dela agora ouvir de vocês o que pode ser feito quando vai ser e como vai ser essa cirurgia de redução de filas por favor a primeira pergunta então o que ocorre é o seguinte a primeira previsão que nós demos a Santa Casa vinha operando normalmente em seguida nós tivemos um aumento do número de casos de dengue que foi exatamente no mês de março e a partir daí nós diminuímos a execução das cirurgias inclusive das eletivas né por quê? porque eu precisava de leitos de UTI leitos para internação para dengue junto a isso nós passamos o primeiro semestre inteiro tentando formalizar é o contrato de mutirão que a gente estava na expectativa de um mutirão do governo federal e temos agora um mutirão que nós vamos fazer de mais de 300 olhos acho que são 300 eu não sei se 9 ou 369 quanto? 385 que vai começar agora então resumindo para você para a família desse paciente para quem estiver ouvindo a gente vai nós estamos formalizando o mutirão que já vai começar e vamos e já voltamos a operar normalmente então houve uma redução do contrato normal e com isso a gente parou todos os planos de mutirão em função da dengue essa é a resposta mas vai sair só para ficar bem claro para quem está em casa assistindo e tirar a minha dúvida também aqui que ficou na hora da apresentação da apresentação do segundo quadrimestre da saúde aqui a respeito de olhos ainda nos olhos quando está aqui na planilha dizendo 304 olhos isso ou 304 pacientes foi atendido 304 olhos a gente faz um olho depois de um tempo aí o paciente recupera vai se adaptar com a lente vai ver se não teve complicação e daí ele já mas a indicação já existe logo no começo essa era a dúvida tá parte dos olhos já tirei a dúvida eu quero fazer deixar registrado e fazer uma pergunta a gente está terminando o mandato até dezembro a gente está aqui na cadeira e foi mandado em torno de quase um milhão vai chegar com com essa emenda positiva agora desse ano que esse vereador tem na mente dele que um prédio público da saúde reformado e todo estruturado ali com a com a estrutura nova não deixando goteiras buraco mofo como vocês estão fazendo em várias unidades de saúde a reforma só que na UPA 24 horas do Parque Minha Lua desde o primeiro dia que eu sentei nessa cadeira aqui em 2021 a gente fala da reforma da UPA aí parou por causa do Covid parou por causa da Dengue parou por causa da reforma da unidade da saúde da família parou só que agora não tem mais unidade de saúde da família graças a Deus não tem mais o Covid e reduziu a Dengue esse valor que eu mandei para lá vocês têm prazos ou pensamentos ainda para esse mandato para esse ano com a administração do Isaías ou isso vai ficar para 2025 ser totalmente voltado zero a conversa de uma reforma lá na UPA 24 horas para que a gente possa ter um espaço a mais um braço a mais para ajudar aí no atendimento do doutor Telmo então eu quero saber desse um milhão que a gente mandou para lá se realmente vai ser totalmente reformado quando e se realmente depois a gente vai poder ter aí um braço estendido aí para ajudar na saúde da cidade como toda não estou dizendo só do Meia Lua eu acredito que estando reformado o poder público vai poder investir em equipamentos mais médicos mais qualidade que uma obra bem feita arrumada dá mais qualidade de vida para quem está indo lá pode me informar se isso vai acontecer o que ocorre é o seguinte o processo das emendas impositivas nós discutimos com cada vereador o que que é e a gente a gente sempre se entendeu muito bem quando ocorre uma mudança a gente chama o vereador e conversa então o do Meia Lua é o do Meia Lua certo o que que aconteceu no meio do caminho como você bem disse nós tivemos a pandemia mas também tivemos a grata surpresa de ser liberado o prédio da creche que o prefeito fez a compra e conseguimos mudar a unidade para lá então houve uma melhoria muito grande mudamos e entregamos a partir desse momento o que que nós já fizemos nós já elaboramos uma planta né isso foi feito pela CEPLAN foi discutido já com o doutor Carlos já passou por mim já foi para a vigilância e está na fase de voltar para a OES que é a OES que vai executar o serviço né então nós estamos nessa fase vamos começar assim que tiver liberado e a disponibilização também do recurso ali no Meia Lua é importante a gente começar pelo telhado que é onde tem problema a gente quer começar a agir ali pelo telhado e também ver parte elétrica a parte do cabeamento da informática que a parte elétrica está necessidadíssima de mexer então está com a OES liberando isso a gente já vai avaliar mexer no telhado primeiro e depois começar a execução né então esse esse tempo agora a gente está terminando setembro mas nós estamos seguindo normalmente com isso né em relação a isso também tem tido algumas reclamações lá do do Meia Lua em decorrência do calor porque a unidade saiu de lá e levou os aparelhos de ar-condicionado que era da tensão básica então a OES está adquirindo ventilador aparelho para colocar lá aparelho de ar e tudo então tem tido algumas reclamações mas é uma questão só de tempo e deles fazerem a compra está respondido? Continuando na UPA 24 horas agora vamos entrar pela OES a gente tivemos uma reunião lá eu a senhora prefeito o vereador do bairro também e os representantes da da nova OES HMTJ né é hospital e maternidade Terezinha de Jesus que é responsável pela UPA do Parque Meia Lua e pela unidade de saúde da família central no primeiro ano que eu mandei a emenda impositiva a responsabilidade da reforma era 100% do poder público que ia ser a secretaria de saúde que ia controlar administrar na fala da senhora a senhora falou que vai passar a responsabilidade da manutenção e da reforma para para a OES né e agora eu quero afirmar e confirmar os fatos que quando você tem uma reclamação você vai atrás para entender realmente se tem um peso e uma medida sobre uma reclamação mas quando a reclamação ela é frequente começa a assustar e essa nova OES ela vem tendo muita reclamação dentro do Meia Lua não na parte estrutural não no prédio não nos equipamentos estou dizendo na parte humana no atendimento na grosseria na falta de respeito na falta de educação no controle de que forma vai atender o paciente que hora que chega que hora que sai para onde vai tem hora que ficam perdidos ali uma hora fala que é enfermeiro uma hora fala que é o médico não sabe assim está fora do contexto de uma UPA 24 horas a gente não não pode comparar uma com a outra porque uma está mais tempo na cidade outra chegou agora e essa que chegou agora que está no Parque Meia Lua precisa não é precisa para daqui uma semana não precisa para ontem alguém da Secretaria de Saúde no mínimo 15 dias 30 dias mas acompanhar de tete a tete de olho a olho olho a olho de perto o que essa OES está fazendo se realmente esse contrato que foi feito com ela vale a pena continuar será que vale a pena continuar é isso que a gente tem que parar para pensar doutora e ver uma forma de vocês da Secretaria de Saúde chegar próximo e acompanhar mesmo de verdade como que é o procedimento que eles estão fazendo primeiro não tem um colaborador deles não tem obrigação disso não eles não tem obrigação disso mas não tem um colaborador deles que mora no Minha Lua ou sequer 80% dos colaboradores deles são de outra cidade não deram nem oportunidade para quem mora na nossa cidade pegaram um contrato vieram aqui assumiram uma responsabilidade que vocês fazem de tudo para fazer o melhor e não vamos deixar uma OES estragar todo o trabalho de oito anos da Secretaria de Saúde isso é um pedido isso eu estou pedindo por favor nome da população do Parque Minha Lua e da cidade de Jacarei acompanhe de perto que não está normal que se eu for lá eu sou barraqueiro eu vou arrumar confusão de verdade se eu entrar lá dentro de novo eu vou arrumar confusão o responsável que fica de frente dentro da unidade nem o telefone dele ele me passou ele se escopou um lado se escopou outro e foi embora e não me deu nem o contato dele e da UPA Dr. Telma a gente tem o contato de todos de todos os responsáveis pela OES então se ele não quer ter contato com o vereador e não quer com o vereador que mora no Parque Minha Lua entenda o que está acontecendo se for necessário fica registrado aqui eu abro um documento eu entro aonde for Ministério Público Governo seja onde for eu faço a quebra de contrato se for necessário e se eu tiver esse poder eu faço a quebra de contrato e que o governo chame outra mas essa não merece estar lá da forma que está sendo atendida a população da nossa cidade Roninha até te peço desculpa que eu acho que tem um pouco de falha minha depois que nós tivemos aquela reunião eu fiquei um tempo a mais conversando com o Dr. Cláudio que é o médico diretor da Terezinha de Jesus e eu conversei com ele inclusive a respeito do acolhimento da abordagem fiz uma conversa separada depois ele mandou para mim eu vou pegar inclusive tecnicamente quantas horas mas ele fez um treinamento com os funcionários e fez uma sensibilização inclusive eles estão trabalhando agora esse mês estão indo todos os dias com uma peça de roupa amarela por causa do setembro amarelo eu estive na unidade na sexta-feira passada eu senti um um outro clima ali entre eles mas eu vou fazer um olhar mais de perto vou voltar a ter uma conversa com o Dr. Cláudio ele me mandou inclusive fotos do dia do treinamento eu vou passar para você quantas horas foram que dia que foi e se isso já trouxe um feedback a Angela que é nossa assessora ela é muito presente lá dentro da unidade ela passa lá todos os dias e ela tem um relacionamento muito bom assim como o Dr. Carlos que é o responsável que eu vou passar já para ele a palavra as pessoas reclamam muito eu tenho um pediatra lá esse pediatra ele almoça esse pediatra toma café se chegar uma criança passando mal o clínico que está lá na unidade é óbvio que não vai deixar a criança mas às vezes a unidade está cheia mas o pediatra tem que comer o pediatra tem que parar para ir ao banheiro e para tomar café então isso não há assim o dimensionamento dela é para um pediatra 12 horas mas eu me comprometo a passar para você eu tenho o Dr. Cláudio sempre me mantém informado de tudo que acontece na unidade ele me manda diretamente e a questão de um telefone para passar para você eu vou verificar você quer complementar alguma coisa Carlão boa tarde vereador boa tarde a todos no momento realmente eu estava nessa reunião também vereador apesar de eu não lembrar eu estava também a reunião aquele dia foi bem produtiva a gente conseguiu fazer a apresentação e colocar alguns pontos fracos da unidade a gente até discutiu em relação a obra que primeiramente é o telhado como a gente falou e depois a questão da revisão da parte elétrica e a caixa de entrada da unidade mesmo porque a gente não consegue suprir um desejo antigo do bairro e dos vereadores que é o raio-x se a caixa de entrada não for realizada então isso aí é primordial para colocar essa unidade para funcionar de uma maneira adequada como todo mundo quer e a gente conseguir transformar ela numa UPA nível 1 que seria a UPA do primeiro nível até chegar na UPA 3 que é a UPA Telmo então a gente essa é a nossa programação em relação as não conformidades que o senhor vem falando a gente está ciente disso também a gente tem aí junto a Ângela um contato com vocês também o senhor tem o telefone da Ângela sua assessoria tem e pode o meu também fique bem à vontade para entrar em contato qualquer coisa que a gente possa auxiliar também nessas questões essas não conformidades elas estão sendo anotadas e nós estamos levantando caso a caso para depois também se em caso de solução e questionamento em relação às metas a gente tem provas para colocar também está ok outra pergunta que eu quero deixar sobre também a UPA 24 horas na reunião que a gente teve a gente levantou a questão da liberação do espaço de onde era a biblioteca onde era o CCI que eles tem sala vaga lá onde era uma sala maior que dá para eles utilizá-la eu acho que ali deveria fazer com extrema urgência isso um muro dividindo os dois prédios a UPA 24 horas e onde era a biblioteca e liberar aqui lá para que a gente possa continuar sonhando para que o governo Isaías possa continuar sonhando com a forma que o Isaías quer fazer que possa ser até esse ano o início da construção do CCI que é o centro de convivência do idoso mas se tiver o pessoal da UPA usando além da UPA perdão além da UPA mas onde era a biblioteca para estoque para descanso para cozinha seja para que for dois banheiros tem um prédio enorme que dá para usar então eu acho que está aproveitando de um prédio público que pode ser utilizado melhor eu acho que dá para eles tirar as coisas desde lá deixar vazio para que possa começar de novo a gente reiniciar uma conversa desse centro de referência do idoso é muito importante isso para a comunidade você sabe como é que está esse andamento já tiraram essas coisas continuam lá ainda tem uns arquivos tem as partilheiras tem as coisas lá no fundo não sei se já foi falado alguma coisa o senhor sabe isso a gente já comentou a gente até conversou naquela reunião e a gente a intenção é sim que seja esvaziado o mais rápido possível como a gente está nessa fase de transição de obras isso aí acaba que tendo ali uma dificuldade mas eu vou pedir para acelerar esse processo e liberar logo o prédio que também é primordial para a população ter esse centro de convivência só colocando mais uma coisa vereador o senhor comentou ali um pouco antes que a covid acabou a dengue acabou não a covid existe ainda a covid diminuiu mas existe nós temos casos de covid graves internados inclusive e a dengue continua aí e a gente tem que se cuidar ok então é que essa doença pegou todo mundo que era um surto então todo mundo só falava nela então como reduziu não tem mais notícias na mídia então a gente coloca a palavra usa essa palavra acabou mas que vira profética essa palavra que acabe logo de uma vez agora eu quero dizer para os senhores e para as senhoras a gente sabe que o investimento foi útil está lá ficou muito bonito o prédio a unidade da saúde da família ficou muito bonito sendo útil para a comunidade a gente teve reunião com o prefeito a senhora esteve lá e conversamos todo mundo e as coisas ainda não se resolveu do tal portão Águeda o que vai fazer com o tal portão porque você sabe que as pessoas são ansiosas lá abre 8 horas da manhã mas 6 horas da manhã estão lá de pé para o lado de fora esperando abrir e ainda continua essa cena das pessoas para o lado de fora só que não tem como orientar dizer pessoal chega tal horário vai pegar a senha não vai virar bagunça porque ainda o pessoal continua do Mealú Lago Azul e conquista lá fora às vezes no frio às vezes em chuva e o portão só abre às 8 ficou de alguém abrir antes não sei se continuou ou não como é que está esse procedimento lá por favor Renildo eu vou falar depois você me corrija se eu estiver falando errado mas é assim eu vou explicar a situação para você a gente tem isso nos dias que a gente faz faz colhe os exames certo a gente sabe a gente já pensou em tudo porque para eu pegar um funcionário para abrir unidade e ele ficar lá sozinho ele vai ter que ir embora uma hora mais cedo então vai desequilibrar o andamento da unidade porque eu não tenho sobra de RH esse é o primeiro ponto a gente sabe que se eu abrir unidade às 7 eu vou ter aquele idoso que acorda às 4 da manhã e vai lá às 5 sempre vai ter se eu abrir às 6 eles vão às 4 eu tenho aquele cara que trabalha e ele vai bater o ponto dele então ele precisa ser o primeiro da senha ele vai pegar a senha para ele não perder o horário de trabalho dele então qualquer horário que eu abra eu vou ter fila lá fora e isso ainda tem uma outra coisa que você tem que pensar se eu fizer isso para o Meia Lua as outras unidades vão pedir a mesma coisa porque todas elas têm essa fila mas isso é um pouco da cultura existe a necessidade aquele cara que precisa ter a primeira senha existe um pouco a cultura daquela pessoa que quer ir uma hora mais cedo mas a gente não consegue nesse momento atender eu não sei se mudou mas é isso mesmo então a gente a gente já pensou em mudar o horário de colher exame nós pensamos em várias alternativas mas nesse momento eu não consigo atender essa demanda de vocês estou sendo bem sincera futuramente pensa numa cobertura lá na frente um espaço bonito aí deixa o portão da frente aberto e lá para dentro trancado eles chegam sentam ali na cadeirinha ali fora e acaba o problema só uma sugestão porque não é só pedir talvez a gente tenha uma sugestão também a gente já passa lá no Parque Imperial está tendo umas reclamaçõezinhas também do atendimento lá também depois dá uma levantada também lá que é variado não dá para entrar em detalhes que são várias coisas que estão acontecendo lá graças a Deus no primeiro ano de mandato meu lá tive uma cena lá que foi desagradável ninguém me sabia que era vereador que a gente andava meio cimprão aí cheguei lá para levar 50 mil reais de emenda impositiva na época responsável do espaço não quis nem me atender nem atendeu nem queria saber quem que era falou que não podia atender ninguém depois eu descobri que realmente era difícil lidar com ela e os 50 mil foi para o Nova Jacarei não foi para o Parque Imperial devido a falta de ética da colaboradora da época responsável que não precisa trabalhar com o nome mas foi difícil eu vou pedir um favor para você depois conforme essas pontuações forem acontecendo manda para mim pelo WhatsApp que a gente começa a estudar e avaliar então pode mandar aonde tem problema a gente senta com a Lidiene e tenta resolver a gente procura muito trabalhar em cima dos nossos colaboradores da humanização do acolhimento então é um ponto de honra para nós se a gente tiver tendo falha nisso daí a gente tem que melhorar tá eu estou vendo que na hora da demonstração falou que reduziu bastante a divulgação dos trabalhos da saúde devido eleição não é isso? então eu senti falta bastante daqueles comentários daquelas ações que estava tendo em 2022 que a gente acompanhou bastante até aqui no centro da cidade dos 60 a mais a gente via bastante isso mas a gente não consegue ter mais informações então a gente não consegue saber se está tendo ou não então para você que está em casa está tendo só não está tendo a divulgação isso a gente não pode fazer só a divulgação as ações aqui da Dengue ainda continua naquela naquela pegada de visita nas casas batendo em porta em porta com os agentes a gente teve duas reuniões lá no Meia Lua na época da que estava o surto lá as visitas de vocês quinzenal com os pátios de carro da época ainda jogando aquele trituradorzinho aquelas pedrinhas em cima lá que dilui lá para matar os bichinhos isso está acontecendo isso ainda está acontecendo na cidade a nossa equipe está trabalhando a todo vapor o Ministério da Saúde veio aqui pontuou fez um relatório pontuou as coisas que a gente tinha que melhorar na semana que vem as equipes dos ACS vão ter uma capacitação tudo referente a Dengue a gente está querendo envolver os ACS também porque toda ajuda é muito importante agora em julho foi feito a densidade larvária foi o jacarei fez tudo muito certo e a gente não parou porque nesse momento que não está chovendo a parte mais importante é a de conscientização da população para limpar o quintal por quê? porque existe uma previsão do Estado nas reuniões que a gente faz que a Luciana faz com a GVE e que a gente faz entre os secretários eles avisam para a gente que a partir do mês de outubro quando começar a chover voltaremos a ter casos e quem já teve uma, duas vezes pode ter a terceira vez e às vezes mais grave então a sala de situação que é onde a gente faz as reuniões a gente continua discutindo os casos e as ações nós não paramos já estamos separando alguns temas para levar para a comunicação para a hora que passar o período eleitoral a gente voltar a divulgar o que a gente conseguiu do TRE foi uma liberação da nossa procuradoria pediu por quê? porque estava prejudicando o serviço o primeiro final de semana que a gente fez vacinação de antirrábica se eu não me engano no parque da cidade eu acho que foram só 23 animais foi muito pouco então nós pegamos esses dados a nossa procuradoria entrou em contato e eles liberaram a divulgação né então é isso mas a gente continua todo vapor e nós temos que melhorar muito e trabalhar junto com a população porque é é limpar quintal é infelizmente é uma coisa assim não pode ter nada no quintal que acumule água vai voltar com quem que eu falo sobre projeto de obras pergunta pra mim se eu não soube eu faço pro dono da criança é lá no Santa Maria onde a gente sabe que foi comprado pelo poder público é antigo Ponte Prita né famoso Ponte Prita se tornou o setor das ambulâncias correto e recentemente agora acho que três dias agora foi asfaltado o pátio ficou top lá não sei qual vereador que mandou a emenda lá Maria Amélia foi a Maria Amélia e ficou muito bom eu estive lá vendo ficou muito bom mas agora eu quero deixar aqui registrado que eu já pedi pra minha assessora fazer um documento pra mandar pra vocês pra gente fazer um projeto junto com vocês e ver qual o valor pra que eu possa destinar da minha emenda a possibilidade de uma cobertura pras ambulâncias não ficarem no tempo porque é judiação o valor que é uma ambulância o valor que é um transporte e a gente sabe que o veículo no tempo no sol na chuva tem o desgaste aí o tempo de vida dele pro uso da população reduz e uma cobertura ali vai ser melhor pra todo mundo o veículo às vezes um veículo da UTI ficar ali no sol pegando sol de repente pode até estragar um aparelho lá de dentro da ambulância ninguém sabe é o calor ninguém sabe quais são os procedimentos daquele aparelho então eu gostaria de deixar registrado aqui a gente vai estar mandando um documento pra vocês e ser parceiro de vocês nessa parte de um projeto ver o valor e a gente possa destinar e cobrir ter um espaço ainda melhor do que está ficando lá você pode marcar reunião com o Renildo que aí vocês tem uma primeira conversa e desenvolve a partir daí tá pode marcar agora a Maria Maria tá doida pra terminar ô meu Deus do céu eu vou terminar o Dr. Carlos quer fazer uma parte sobre a ambulância espera só um pouquinho só agradecendo a emenda positiva pra fazer a gente tá tentando melhorar lá o setor é de grande valia essa cobertura mas a gente tem antes de mais nada a gente tem que ver também a possibilidade porque ali a gente usa também poucas pessoas sabem mas ali tem uma área de pouso de helicóptero então a gente tem que avaliar isso aí também porque se a gente colocar cobertura isso pode inviabilizar existe um projeto em parceria com o estado em que a gente desse helicóptero ele se for necessário então a gente tem e tem aí um projeto futuro também da gente conversar e colocar aí um transporte aéreo no município também vamos embora fazer a estrutura de laje e que esse helicóptero pose em cima da laje e as ambulâncias ficam embaixo vamos lá deixa eu só terminar minha fala Maria Mélia tá querendo correr ali e eu tô olhando aqui eu quero deixar registrado que tem uma, duas, três, quatro, cinco seis cadeiras sete, oito, nove cadeiras vazia então acho que o preito eleitoral tirou um pouquinho da boa vontade dos nossos líderes público representante do povo a estar aqui pra entender e poder discutir conversar falar com vocês sobre a saúde da cidade como tá andando a saúde da cidade então acho que o melhor lugar pra poder avaliar a saúde ou agradecer ou criticar ou cobrar é aqui nessa audiência é uma vergonha não tá ninguém aqui é uma vergonha então só quero agradecer a Maria Mélia a Juliana do Alib da Fênix e o Roninha os três vereadores aqui o Fravinho não sei se tá ali o Fravinho não tá ali na mesa dele não sei se ele deu uma saidinha mas assim é vergonhoso a população um negócio desse e quero agradecer a cada vocês servidores da saúde que está sentado aqui hoje nesse dia tá vocês e vocês que estão aqui também em nome da da doutora tá da secretária de vocês aí da pasta que a gente tem só agradecer né pro Cepinho o contato que a gente tá tendo entre munícipe e sendo a ponte do gabinete pra chegar até vocês e as respostas estão saindo chegando e os munícipes só estão agradecendo vocês equipes aí tá todos vocês pelo excelente trabalho de retorno que tá tendo aí na cidade tá bom obrigado doutora obrigada Maria Amélia quer falar agora você pode falar Maria Amélia vai lá bom primeiro eu já começo com as boas-vindas né aos dois integrantes aí da parte de diretoria né que Deus abençoe boa condução né sabedoria que é um desafio imenso né ocupar lugares de pessoas que já deixaram a régua um pouquinho alta né mas é isso bom Renildo temos muita conversa viu é bom o seu Paulo não pôde ver o final né do asfalto chegar mas obrigada a todos né em nome do Paulinho do esporte também que também entregou essa emenda nós cobramos desde desde a instalação da do setor de ambulância lá no Jardim Santa Maria a gente vem pedindo intercedendo pelos motoristas pelos próprios usuários porque não é fácil o pó e nem o barro então hoje já tá ficou lindo 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 vai fazer a marcação ainda né vai ficar bem bacana então muito obrigada e é uma oportunidade de eu estar aqui hoje nesta casa e poder contribuir dessa maneira com essa emenda que nos vem pra que a população possa estar mais confortável e os os próprios servidores né do setor então do lado ainda no setor ainda falta a parte de mobília eu destinei emenda tá bom e a gente precisa averiguar isso e também a emenda que tá pro CAPS AD agora não CAPS 2 perto do tiro de guerra me confundo CAPS 2 é o CAPS 2 a gente pediu a parte de informática computadores tal então ainda não tive a resposta tá bom então se já chegou ou não as emendas estão alinhadíssimas o Reinaldo tem o Renildo tem tudo planilhadinho e aí a gente depende muito da disponibilização junto ao governo e a gente tem conversa contínua a gente pode sentar conversar e ver com eles a gente alinha tá e agora bom primeiro também parabéns não só para os que já chegaram agora mas para toda a equipe né obrigada por todo o atendimento que dá também ao nosso gabinete e à população a gente é muito utilizado como um meio de voz né das pessoas e então eu fico às vezes feliz porque eles estão me procurando mas triste porque eu acredito que deveria não precisar né e é parte às vezes que a gente precisa ajustar e que nós vamos conversar depois para que dando ideias né a gente junto consegue melhorar essa parte humana do atendimento as minhas perguntas são relacionadas a prestação de serviço de fisioterapia se há possibilidade de aumentar porque o número está gigantesco e ainda tem muita gente aguardando ser chamado e pessoas que já passaram e que ainda está guardando agendamento então nós temos aí pessoas que são de uso contínuo de fisioterapia porque é PCD pessoa com deficiência né eu tenho recém recém acidentados e que já estão precisando para retomar trabalho e ainda não tem essa fisioterapia e a demanda está muito alta e a demanda é alta mas a possibilidade as portas abertas está curta então se a gente consegue eu perceber que é só um prestador de serviço se isso pelo menos pelos slides aqui tem um apareceu um nome se há possibilidade de ter mais pessoas credenciadas para este tipo de trabalho nós temos eu estou querendo achar aqui mas são dois ou três prestadores de fisio nós temos três prestadores de fisio é que eu vi só um nome aqui por isso que eu até anotei são três prestadores ali a gente passou por algumas fases primeira coisa que acontece é a hora que você tem uma pandemia você tem uma dengue ou a gente tem que redirecionar todos os recursos para o estado de emergência então isso acaba você não conseguindo aumentar o recurso para ali então houve um período que o que ocorreu foi os nossos prestadores estavam insatisfeitos com os valores contratados então nós passamos uma consulta na procuradoria para poder readequar esses valores então conseguimos melhorar os valores para trabalhar inclusive em cima do padrão de atendimento mas esse ano em função da demanda dos recursos que nós tivemos que designar para dengue eu não conseguia aumentar é um problema que a gente vem discutindo hoje de manhã o Daniel falou sobre isso com a Marília que é quem é responsável por isso mentira e a gente precisa mesmo nós temos noção disso e temos tudo mapeado mas nesse momento a gente não consegue aumentar mas é um é um planejamento que nós temos você quer falar alguma coisa Daniel não quer nem reclamar não que é a fisioterapia dele vamos lutar junto então Dani mais uma aí para nós dois tá bom isso obrigado pode ser não tem problema sim é legal a gente dialogar sobre isso e a gente também entender esse processo e é muito importante um membro da da secretaria também direcionar isso aqui dentro tem a parte política mas tem a parte da necessidade então é legal alguém passar aqui e falar sobre isso representando a secretaria e falar sobre a importância da emenda de gabinete em gabinete olha faz um sei lá um relatório nós temos isso isso e isso e precisamos de uma emenda o vereador destina quanto ele quiser é num primeiro momento a gente achou que com os nossos recursos a gente conseguiria melhorar esse contrato mas mediante as intercorrências a gente não conseguiu então a ideia é ótima de repente através de emenda para tentar uma solução mais próxima e até que a gente possa readequar aos contratos tá bom a outra questão também que está lá como demanda reprimida e é algo assim que são vários tipos de patologias que precisam de atendimento mas o que me chama mais atenção é a cardiologia a falta do profissional do cardiologista para o atendimento e também a demanda está altíssima eu sei que é feito sei lá como que é um planejamento de vocês para isso mas vira e mexe a cardiologia ela se destaca novamente ela está lá no pico da falta de atendimento pela demanda muito alta então a gente percebe que as pessoas estão talvez comendo de forma errada e isso vai levar ela a um infarto e a angioplastia e eu estende e tudo mais que vem acompanhado desse processo então eu tenho alguns casos que estão comigo inclusive e que precisam no entanto eu tenho um paciente que não está muito bem só para contextualizar e que ele está precisando de uma avaliação cardiológica porque ele chegou lá para fazer colonoscopia hospitalizada porque é sedação e precisava ser de forma hospitalizada fez todo o procedimento e lá negaram o atendimento porque ele precisa passar no cardio então acho que essa comunicação é importante também a gente poder discutir e ele não está bem a saúde dele não está bem hoje inclusive a esposa esteve aqui no meu gabinete eu falei procure a unidade básica de saúde relate tudo o que está acontecendo e aí depois a gente volta a intermediar tá bom vai ser lá na unidade da paraíso que é Yolanda tá bom Yolanda ela esteve hoje lá buscando a equipe de acolhimento e então é isso para terminar falar sobre isso que é a cardiologia e a questão dos horários de odontologia achei bem baixa a procura de odontologia não sei se é baixa o atendimento tá baixo pelo número de habitantes que nós temos número de usuários SUS e a gente ter só mil atendimentos ano mil e pouco no quadrimestre eu acho extremamente baixo e aí eu já inclusive eu já encaminhei fiz uma indicação para a Secretaria de Saúde para que a gente possa ou voltar alguns que tem que tem disponibilidade de estar 40 horas para que ele possa fazer esse atendimento pelo aumento da demanda porque eu senti isso lá nos postos em que eu fui e que tinha e é um querer às vezes do próprio dentista aumentar essa carga ver a possibilidade até que possamos efetivamente fazer a contratação então assim é uma demanda também que está bem restrita e muitas reclamações de usuários pela demora para fazer um agendamento na questão de odontologia tá bom? acho que é isso os outros a gente conversa depois tá e a hora que você quiser fique à vontade para agendar horário com a gente falando sobre a cardio a gente cai naquela antiga história que o especialista é um artigo de luxo eu estou aqui desde 2017 acho que nós passamos assim dois períodos que a gente teve cardio e cardiologia não era problema que foi uma época bem feliz da minha vida depois a gente teve um período muito complicado a gente teve fizemos um acordo com o SIM porque nós pontuamos para eles que estava faltando consultas ofertadas e fizemos uma tratativa até o final do ano eles vão ofertar duas mil consultas em cardiologia além do que o Daniel também colocou a cardio justamente pela dificuldade de profissional ele colocou em teleconsultoria e uma outra coisa que a Rebeca fez a Rebeca hoje está doente não está aí está a Karina no lugar dela ela pediu que o médico auditor qualificasse a fila o que é isso ele separou um horário para olhar todas as pessoas que estavam naquela fila olhar os prontuários e ver quais eram porque às vezes você está na fila de cardio por uma rotina e às vezes você está na fila de cardio porque tem uma alta suspeita de precisar de um cateterismo e um estente alguma coisa assim então isso a gente também andou justamente pela dificuldade que nós temos do profissional então acho que até o final do ano isso vai dar uma aliviada e aí para o ano que vem a gente tem que ter fixo esses profissionais se não volta a represar a demanda então a gente está numa conversa bem próxima com o pessoal do sim você quer complementar da card alguma coisa Dani não ele vai reclamar não pode reclamar e quer falar alguma coisa fala então pessoal realmente a gente tem só para complementar é importante quando passar numa consulta na unidade básica de saúde a teleconsultoria de cardio ela é respondida em 72 horas então para casos leves e moderados o médico pode acionar o médico à distância relata do caso o médico cardiologista passa um adiantamento de exame que seja um eco um teste ergométrico alguma coisa nesse sentido e aí a gente consegue agilizar esse cuidado para o paciente então valorizar a teleconsultoria a partir da atenção básica é o nosso objetivo nesse momento conforme a doutora Agda falou a gente tem tensionado sim via contrato para aquele oferte até o final do ano e a gente tentar equilibrar essa fila pelo menos duas mil consultas mês de cardiologia em relação ao atendimento odontológico a gente faz análise de todos esses dados e a gente faz essa análise junto até hoje eu estava conversando com a Lidiene para pedir para que a chefe dos dentistas consiga mapear por unidade onde é que está a falha inicialmente o que a gente percebeu foi que foi a saída dos três profissionais até que fosse reposto por isso esse número baixo mas eu já também recebi reclamação de pessoas com dificuldade de acesso então nós vamos vamos dizer assim entrar mais a fundo nesse estudo junto a Lidiane junto com a chefe dos dentistas para ver se a gente tem pontos de melhoria para fazer aí isso aí a gente não está deixando passar não a gente está prestando atenção nisso e para finalizar agora é para finalizar mesmo só é colocar para a população sobre o atendimento UPA que por exemplo eu sou uma usuária e eu estive lá sábado às 11 horas da noite passei em consulta normal fiz o atendimento sem passar na frente de ninguém eu falo que as pessoas nem todos me conhecem porque eles trabalham em plantão então não assistem não conhecem todos os vereadores passei lá não estava usando máscara nem usando o meu uniforme fui atendida depois de uma hora e meia tudo certinho tudo bonitinho fiz o exame coli tal 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 e depois do diagnóstico médico ela me falou o que eu tinha e eu imediatamente falei bom então agora passou o remédio para dor a medicação para dor voltei para minha casa com o resultado dos exames que ela me disse na segunda-feira me dirigi a UBS que é a minha referência é o Parque Brasil pedi uma consulta com acolhimento aguardei minha uma hora para ser atendida porque tinha outras pessoas na frente mas fui atendida só para as pessoas entenderem que há um processo e que esse processo todo mundo precisa seguir para que a gente consiga avançar então nesse sentido eu aguardei o meu tempo cheguei lá porque havia uma necessidade estava com dor ainda porque foi no sábado e na segunda eu estava com dor novamente então voltei expliquei minha situação ela olhou no sistema viu todos os meus os meus exames e disse que eu precisava apresentar mais um e que eu estava guardando uma tomografia que poderia me ajudar nessa condição eu estava guardando a tomografia desde junho e relatando toda a minha dor e a minha necessidade ela colocou no sistema falou olha eu vou passar para a equipe de regulação e a equipe de regulação vai entrar em contato olhando como na minha ficha já estava priorizar que é importante para o município para o paciente entender que tem que estar priorizar o médico indicar priorizar e não escrito a caneta ele se escreve tem que estar priorizar pelo sistema então é uma conversa com o médico e na minha ficha estava porque ele está acompanhando e viu que a necessidade por conta dessa diverticulite que eu tenho constantemente inflama o intestino e aí ela então para contar para as pessoas que esse é o procedimento e no dia seguinte a regulação me ligou fez o agendamento e agora em outubro vai ser realizada a minha tomografia e existe um processo e quando há uma necessidade e eu não uso como dizem não dou minha carteirada eu dou carteirada talvez não para o munícipe eu fico insistindo para o munícipe olha eu aguardei um ano para chegar no gastro e agora as coisas estão depois desse primeiro atendimento agora as coisas estão fluindo então é isso eu queria deixar esse recado para a população que após passar na UPA a UPA não vai encaminhar você para nenhum outro especialista ele pode até sugerir para você a especialidade que você possa ir mas a gente precisa se dirigir ao UBS e da UBS vai dar destino para todas as outras demandas ah, mas vai demorar três meses não a equipe de acolhimento que a gente tem que procurar no balcão preciso de um horário com a equipe de acolhimento essa equipe de acolhimento vai te ouvir se for assim de entendimento e for a feria ali e tiver com a sua os seus sinais vitais realmente ruim talvez o médico já te atenda ali mas muitas vezes no dia seguinte tem uma consulta ou na semana seguinte uma consulta e é isso que eu queria deixar de recado eu agradeço muito porque é um ponto que a gente está trabalhando bem forte na atenção básica que é o que eu sempre falo o doente ele é da atenção básica ele não é da UPA não é da Santa Casa não é do SIM o lugar do paciente onde ele tem que estar acolhido é na atenção básica ali é que a gente faz a promoção da saúde e todas as nossas unidades tem um acolhimento então chega na recepção e fala eu quero passar pelo acolhimento leva os exames que essa pessoa que vai atender está qualificada se for um caso urgente urgentíssimo vai enviar para Telmo ou para Parque Meia Lua se não vai agendar a consulta vai orientar essa pessoa a UPA não faz tratamento a UPA não pede ultrassom não pede tomo não pede ressonância a UPA vai tirar da crise e vai falar volta para atenção básica isso é importantíssimo hoje eu estava pegando o tempo de espera de marcação de consulta as unidades estão quase todas com 30 dias para uma primeira vez temos duas unidades que está levando três meses e outra e uma só com quatro meses para fevereiro e para janeiro é a previsão então melhorou muito a gente já teve um cenário de não ter metade dos médicos nas unidades então hoje isso reflete obviamente nas cirurgias porque aí mais consulta mais diagnóstico mas também reflete do munícipe não adoecer porque você faz a promoção de saúde você consegue resolver muita coisa para que essa pessoa não adoeça então muito obrigada acabou o seu tempo Juliana Juliana quer fazer alguma pergunta não pode falar Roninha a Maria Amélia vai reclamar mas você pode falar doutora eu na página 60 61 e 62 eu reparei que várias páginas aqui saem valores de custo a 60 61 e a 62 eu não se eu comi bola aqui na hora de ler em tudo aqui eu não vi essas ações educativas ela não tem despesa aonde entra a despesa dela aqui está em alguma anilha aqui porque aqui não fala só fala atendeu 1.225 ações total de ações aí tem um monte de ações educativas grupos é interessante bem interessante mas eu não vi valores se existe despesa não tem então essas capacitações por exemplo da semana que vem quem vai fazer para o pessoal da Luciana é a GVE então é o Estado às vezes vem chega a ver coisa do Ministério o nosso crescer também traz convidados e faz capacitações e muitas vezes é feito com a verba da própria diretoria ou da atenção básica tem um dinheiro para isso e é feito para isso a Marília cadê ela foi embora mas é basicamente é isso daí então ela não vem aqui mas se você falar assim ah eu queria isso aqui aberto a gente tem como falar para você só para deixar para mim entender que os outros eu vi esse eu não é que cada dinheiro vem de um lugar vem destinado a alguma coisa tem coisa que você só pode usar para custeio tem coisa que você pode usar para capacitação já tirou tirou a minha dúvida tá bom obrigado doutor alguém mais quer falar alguma coisa gente agradeço muito a presença de vocês estamos sempre as ordens para qualquer dúvida sugestão reclamação a gente trabalha sempre de portas abertas e declaro encerrada prestação de contas audiência pública com a